A Globo sempre reinou na audiência, mesmo que de vez em quando Silvio Santos causasse dor de cabeça para a emissora, mas ele nunca conseguiu tirar a liderança geral da Globo. Nos últimos anos, porém, a audiência da Globo vem caindo cada vez mais, principalmente nesse ano. Mas a Globo não está preocupada com a SBT ou a Record, mas sim com os serviços de streaming, principalmente o YouTube, pois é para essas plataformas que a Globo vem perdendo a audiência. Então vem comigo comentar sobre a pior audiência da Globo nesse ano. Segundo o chefão da Globo, Amaury Soares, que é diretor-geral da emissora, em uma reunião interna, ele afirmou que a SBT e a Record não são mais os principais concorrentes da Globo. Agora os verdadeiros rivais são os serviços de streaming, especialmente o YouTube. Embora a Globo ainda esteja na liderança, a audiência da TV aberta em geral vem caindo cada vez mais, enquanto a dos streamings cresce a cada dia. As televisões nas casas estão sendo cada vez mais utilizadas para acessar a plataforma de streamings do que emissoras tradicionais. Além disso, muitas pessoas assistem conteúdo pelo celular, o que favorece ainda mais o YouTube. E para tentar reverter essa situação, a Globo investiu 5 bilhões de reais para 2024, com o objetivo de superar o YouTube. A emissora quer mostrar que ainda consegue atingir um público maior do que a plataforma de vídeo, deixando para trás a concorrência com as emissoras de TV aberta. Esse investimento será focado principalmente no aprimoramento da Globoplay, uma estratégia para se defender no ambiente digital, pois na TV, a Globo vive em uma queda de audiência. Na verdade, a Globo enfrenta uma situação dramática em termos de audiência. Além dos fracassos da novela Maninha de Você e do reality Estrela da Casa, a emissora também viu sua audiência despencar na madrugada. Entre as 6 horas da manhã de sexta-feira, 20 de setembro, e 5h50 de sábado, 21 de setembro, a Globo registrou seu pior desempenho em dia útil de 2024. De acordo com dados do Cantar e Bop, obtido pelo site Notícias da TV, a emissora teve uma média de apenas 9,5 pontos nessas 24 horas. Apesar de não perder a liderança em nenhum programa, a Globo acumulou uma série de resultados vexatórios. O encontro com Patrícia Poeta, que celebrou o Dia do Gaúcho, marcou apenas 5,6 pontos, a pior audiência do programa matinal desde 7 de dezembro do ano passado. O jornal Hoje, apresentado por César Trale, afastou o público ao abordar as notícias sobre os incêndios que devastam várias regiões do Brasil, registrando 8,6 pontos. O pior desempenho do jornal em mais de dois anos, desde 12 de fevereiro de 2022. A novela das nove, Mania de Você, teve uma audiência mais próxima da faixa das 19 horas, marcando apenas 21,1 pontos. Logo depois, o reality Estrela da Casa perdeu quase metade do público, ficando com 11,8 pontos. Já o jornal da Globo, que foi ao ar de madrugada devido ao Rock Hill, escapou de um recorde negativo por pouco, marcou 4,1 pontos, em comparação aos 3,5 da edição exibida na madrugada de quinta-feira, 19 de setembro. Esse foi o pior dia útil da audiência para a Globo em 2024, mas o pior desempenho geral ocorreu em um sábado, no dia 7 de setembro, quando a emissora teve uma média de apenas 8,8 pontos nas 24 horas. Nesse dia, a reprise da novela Cabocla, exibida às 2 horas e 45 da tarde, logo após o jornal Hoje, marcou apenas 8,3 pontos. O último capítulo da reprise Renascer, novela das 9 horas da noite, obteve 18 pontos, menos que a novela das 7 horas, Família é Tudo, que registrou 18,2 pontos. E esse foi o pior dia do ano da Globo em audiência, até agora. Outra verdade é que a Globo não faz mais novelas como antigamente. Produções que envolviam o público com tramas intrigantes e cheias de mistério, mantendo todos presos à televisão, não acontecem mais. Quem não se lembra do mistério que matou Odete Reutemann, em Vale Tudo, ou do mistério sobre quem era o lobisomem que atacava as mulheres de asa branca nas noites de lua cheia, em Rock Santeiro, considerada a novela de maior audiência de todos os tempos. Outro clássico foi o suspense sobre quem era o cadeirudo, que aterrorizava as mulheres na novela A Indomada. É o cadeirudo. E com isso, parece que a última novela realmente boa que a Globo fez foi Avenida Brasil, em 2012. Me perdoa, meu Deus, me perdoa. Que foi recheada de mistérios. Quem não ficou na expectativa para Venina revelar sua verdadeira identidade para Carminha, ou para descobrir quem matou Max, e também saber quando Tufão finalmente se daria conta que era o maior corno do Brasil. Hoje em dia, os únicos recordes de audiência que a Globo consegue bater, são os eventos esportivos. Mas comenta aí na sua opinião, o que você acha dessa queda de audiência da Globo? Qual que você acha que é o maior erro que a Globo cometeu atualmente?